Ah, Monserrat, você não sabe como fico feliz em ver você. Eu também, Vitor. Eu consegui ver a Nádia, eu consegui falar com ela, eu também conheci a sua filha Vitória. Ela é uma princesa. Minha Vitória, como elas estão? Então, as duas estão muito bem, você pode ficar tranquilo. Além do mais, você sabe que conta com todo o meu apoio. Para que vocês dois fiquem logo juntos outra vez. Obrigado. Cadê o Alessandro? Vamos lá, esta tarde eu vou ser o garçom. Vai ser um prazer para mim atendê-los. Ah, eu posso levá-la à sua mesa, senhora, porque o amor da sua vida está esperando. Ah, é? Me leva, por favor. Ah, é? Me leva, por favor. Ah, é? Me leva, por favor. Legenda Adriana Zanotto